E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. No vídeo de hoje pessoal, estamos aqui na fazenda Águas Claras, já estamos aqui no rio. A Amanda tá... Tá acolá, perto daquelas pedras acolá. No caso aí pessoal, a gente vai fazer um vídeo aqui hoje pra vocês. Na verdade eu vou tentar fazer dois. Na parte da manhã eu vou tentar fazer um, finalizar no nosso almoço. E aí meio dia à tarde eu vou tentar fazer outro. Se tudo der certo vai ter dois vídeos aí no canal, um em seguida do outro. E aí pessoal, vamos descer um pouco o rio aqui, vamos procurar algum barranco aí na fazenda. E tá fazendo aí um frito, fazendo um almoço pra gente bem na beira aí do barranco. A Amanda foi ali pro Pedrão, tá tentando arremessar, a gente chegou agora, mas já tá até meio tarde. Agora é por volta de umas 10h30 pra 11h mais ou menos. Mas eu vou ver se a gente pega algumas coisas pra poder a gente fazer o nosso almoço. Eu tô até aqui no ponto da ceba, só que hoje nós não vamos pescar na ceba. Vamos descer um pouco mais pra baixo ali e vamos ver o que a gente encontra. Então, bora, bora. Olha só pessoal, achamos um local aqui ó, bem bacana. Pra gente montar aqui o nosso acampamento, a gente vai fazer o nosso almoço. Olha só, bem bacana mesmo, um Pedrão aqui e com sombra. Olha aí, que top. Sombrinha muito boa. A Amanda tá ali ajeitando as coisas dela pra ela pescar. É, é verdade. Aí a gente só trouxe a roi, se não pegar nada tá me enrolado. Os caiaques tá ali. Aí olha aqui que bacana esse Pedrão aqui pessoal. Aí no caso, a gente veio por lá. Aí descemos até ali embaixo, aí achamos um local que a gente ia ficar lá. Mas aí depois a gente subiu aqui de novo pra pescar. E aí vimos que aqui é bem bacana. E aí vamos ficar por aqui mesmo. É bom que aqui já dá pra gente pescar e almoçar. É dois em um. Vamos trocar já. Quando ela me viu, a bichinha afundou. Acho que deu pra vocês verem, pessoal. Tava bem aqui a bichinha. Começar arremessando as iscas artificiais, pessoal. Já dei uns arremessos ali na verdade. A Amanda começou agora. Aí que a gente pega um. Algum peixe aí na artificial, né. Aí depois vamos jogar uma iscazinha de. De milho mesmo. Aqui como tem. A nossa ceba que é bem próxima daqui. Com certeza outras pessoas também fazem ceba, né. Por aqui. Então é bem fácil dos peixes pegar. É pegar no milho. Já tá acostumado já, né. Com. Com isca de milho. Uhul. Ih, peguei um. Sai da burra, meu. Sai da pedra, menino. Olha só, pessoal. Ave Maria. Vem cá, menino. Tu não pode escapar, não. A gente te apertar aqui. Olha aí. O primeiro. Cadê? O balai tá amarrado aí, tá? Então vem pra cá e traga o balai. Olha aí, pessoal. O primeiro aqui, ó. Piauzão Flamengo. Esse aqui é o do almoço. Por enquanto só tem ele, viu. Até agora aqui tá fraca. A pescaria, viu. Mas ele saiu o primeiro. Vamos ver se esse aqui vai abrir as portas. Fica quieto, menino. Amanda tá ali, ó. Espera ela trazer o... Joga aí não. Joga pra cá. Espera ela trazer o balai pra colocar dentro. Tenta pegar mais. Esse aqui brigou bom, viu. Vem na boca da corredeira aqui, ó. Acho que eu vou usar ele de escravidão, amor. Não, não. Não, não acho. Vamos ver se pega o falameno mais dois. É, ele tá grande pra isso que eu ia abrir, né. Aí, tá amarrado aí. Agora, vamos ver se a gente pega mais. Ei, peguei. Caraca, é grande, amor. Caraca, é uma cabeça gorda. Olha o três pinta. Olha a cabeça gorda, é a mesma cor do três pinta. Sei não. Sei que tá aqui. Nossa, amor, você tá garantido. Pessoal, já peguei um pra mim e outro pra Amanda. Olha aí. É, eu já peguei. Grandão. Rapaz. Fica, menino. Fica pro balaio. Fica aí. Já tem dois. É isso aí, pessoal. Nosso almoço já tá garantido. Vamos ver se a gente pega mais algum, né. Tá com fome, hein. E aqui, aí, jogando só na beirinha aqui do Pedral mesmo, pessoal. Jogando lá pra longe, tá dando só em garrancha. Aí, já peguei outro. Tô te falando. Uu, apiabanha. Eita, lasqueira. Vem cá, menina. Eita, lasqueira. E a bicha é bruta, viu. Rapaz, vocês viram aí, pessoal. Eita, isso aqui ainda tem chance de escapar, viu. Ah, Vigória. Isso aqui não fica quieta fácil, não. É lisa. Quieta, tá. Aê. Matrinha zona. Aê, pessoal, que top. É que eu tava falando aí, jogando bem na beirinha da pedra aí, ó. Bem onde a Amanda tá mesmo. Aê, menina. Mano do céu, que top, ó. E a bicha briga. Rapaz, só o... Olha o cabelo, pegou? Olha aí, pessoal. Ui, irmão, que se tá bom pra escavir, vai. E, rapaz, olha o jeito que a tua coisa tá toda enrolada aí, tolinha. É porque não tem cola pra me cortar e o meu deito no pouquinho. Ah, que você colocar... Colocou a parede. Mas tem faca aí sim, hein. Aqui não. Ó, papaz, vocês viram aí, ó. Peguei em uma, Amanda já foi, pegou o outro. E eu acabei de jogar, vamos ver se vai demorar a puxar. Mas tá bom de peixe, viu? No começo a gente tava jogando em outro canto ali pra baixo e não tava bom não. Não tava dando nem sinal. Mas agora aqui foi bom demais. Rapidão a gente pegou esses aqui. Pegou? Uh, esse aí também tá bom pra escavir, ó. Peguei um garrancho. Eita, lasqueira. Agora vai ser brigado eu ir pra aí, pá. Ver se eu tiro. Sentir que o danagem tá no colchão. Ah, soltou. Maravilha. Chegou? Chegou? Rapaz, urra. Olha o tamanho, pessoal. Que ideal, não? Ih, olha a moça. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, velho. Arrebentou ou só escapuliu? Escapuliu, tava só tudo aí sim. Ah, menos mal. Eita, pessoal. Lá foi top. Caraca, pega o bicho. Não deixa ele escapar, não. Aí, pessoal. Uh, e ele aí escapado, viu? E eu mesmo, é só todo o anzol já. Coloca lá no balai. Mas, rapaz, o frito já tá mais que é garantido. Olha aí, levanta aí. Tá aí. Top demais. Olha aí, pessoal. Vim cá pra buscar uma outra bateria pra câmera. Olha só como que é a vista aí. A manda tá lá na ponta do pedral, com a isca viva lá, ó. Vou já colocar aquele piauzinho menor também lá de isca viva. Vou deixar aí meio que de pinda. E aí eu vou começar a tratar os peixes pra gente tá fazendo aí o nosso almoço. Então é isso aí. Bora, bora. Olha aí, pessoal. Coloquei o piauzinho aqui. Pela cacunda. Vou jogar ele. Deixar aí na espera aí. Carregou o seu um pouco? Certeza? Não, não. Não. Vem na Amanda que tem um... Oxe, que maria. Vem na Amanda que tá alguém carregando a isca dela ali. E aí, pessoal. Bora pegar os peixes, ó. Tratar os bichos aqui. Tirar a escama, né? O que é pra gente poder... Poder fritar. Uma trinchãzinha aqui. Olha, as arirãs estão aqui. Faz bagunça pra pular. Olha. Olha, as arirãs estão aqui. 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 Quase perdi a mata em churro. Tá melhor eu ir embora. Primeira está tratada, agora vamos tratar os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 olha já começando já que o nosso almoço está pronto essa colocar a maletinha do do próprio fogão aqui como uma parede para atalhar o vento a gente ia fazer bem que ficar mais bonito para mostrar pra vocês aqui então até em cima da pedra aqui mesmo mas aí tava ventando bastante aí a gente resolveu colocar ele ali atrás mas bem bacana esse local aqui viu bem top mesmo olha aí pessoal pega logo não vem dela e abarca ela se não é uma coisa que eu peguei mais os gostei já tá com um cantinho até bom de isca deixa eu ir acolá ver o peixe que não é então tá aí pessoal peixinho aqui já tá no grau olha só agora vamos tirar ele vai colocar aqui no pratinho para sair da gordura e deixar dar uma escorrida mas tá bonito viu é bonito mesmo a cabecinha aqui dá e tal as que vai derramar a gordura a cabeça da bicha é pesada demais já começou a virar a frigideira e aí volta para cá frigideira lisa e aí e olha só rapaz que lindeza e olha só rapaz que é muito bonito mesmo pessoal ainda mais nessa paisagem e show muito show aí pessoal e agora momento mais esperado provar o peixe olha aqui parece estar bem crocante bom ó você não vim e verão e o peixe olha aqui não tá bom o pouquinho fica já parece que você já foi no fogo e bom serviço Ah Ah E aí rapaz pessoal muito bom mesmo viu muito top esse peixinho tá aprovado no caso aqui pessoal nem vou filmar a Amanda provando que a Amanda colocou o aparelho ela tá com dente meio meio mole ainda que o aparelho você sabe que dá uma puxada né aí ela tem que ter um pouquinho de cautela na hora de comer então não vou provar ela pô não vou provar não vou mostrar ela provando mas ficou muito show viu então é isso pessoal agora vou colocar um arrozinho ali arrochar aqui no peixinho e mais tarde tem mais pescaria mas aí como esse vídeo já tá aqui um pouquinho comprida vou fazer como eu falei lá no começo vou tentar fazer dois vídeos aí para vocês e esse aqui foi o primeiro vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa o like aí não se esqueçam de se inscrever no canal e de passar nos canais ó Amanda tá gravando no carro aí Amanda Fernanda e Fazenda três quedas a Amanda Taíde Fernanda Taíde Fazenda três quedas então é isso aí valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou Tchau